Sai do meu barra e vai escolher o filme vocês dois logo. Ok, nós temos umas bebidas. Se você acerta o meu bebido, moço, pode dar, moço. Tô chacoalhando aqui, tô chacoalhando. Tô chacoalhando, tô chacoalhando. Tem chocolate, tô de chocolate. Não, eu não gosto de chocolate, tô de morango. E meu filho, não tem aqui nada. Ah, que de morango. Tá, gente, vai... Ding Dong! Tá de morango. Gente, vai. Vai lá escolher o filme logo. Oh, e esse cara aqui? O que que é? O que acontece? Deixa a propaganda passar. Vai escolher o filme logo, anda. Eu vou lá. Eu vou escolher o filme da coelha. Vai ser meloso. Bolt, super cão. Bolt, super cão. Alex, ajuda ele a escolher. O perdão chegou na hora de dar a porta. Vai lá escolher o filme do cinema. A gente pode estar procurando o filme. Já vai. Caralho. Vai lá, gente, escolher o filme logo, seus cão. Ninguém casa não. Pronto, expus bem. Então eu vou embora. Não, não, peixe. Gente, o que você acha que ninguém casa? Esse foi mal demora. Esse foi mal demora. A gente não assistiu Barbie. E nem me chamaram. Ô, Penei, vai assistir o filme aí. Você vai escolher o filme que assistir. Ah, não, 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 não. Se você quiser assistir. Não, não, não. Barbie, infelizmente, não vou poder assistir. Mas eu tenho uma ideia. O Hermes vai ter que me ajudar. Ah, mas você sabe que eu tenho que assistir filme. Não. Assistir filme agora não. Depois. Guilherme. Para de chamar de... Eu. Gui. Gui. É meu amigo. Sempre chamou de Gui. Ih, lavei. Eu pedi ajuda. Ah. Ih, você tem que me ajudar. Por quê? É, não é assim que funciona. Eu quero... De repente, quantos bilhões vocês estamos falando? Eu quero fazer vingança. Vingança. A vingança é no que é plena. Caba com a alma e aí veneno. Ah, e mata a alma. Não, se manetiga. É verdade. Ó, é o seguinte. Eu quero trovar uma certa pessoa. Ah, é. Uma certa pessoa. Me trolou recentemente. Não, minha namorada não. Minha namorada não. Não, não é coelha não. É uma pessoa assim que você conhece muito. Minha namorada. Oxi. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Oxi. Vamos aqui nesse período. Faleci mesmo, meu amigo Gui. Nasceu em 2002. Morreu em 2023. Dia 8 de 2. 2023 às 3h38 da tarde. Podemos ver aqui. Pode atacar suas flores. Amigo, isso aqui... Chiro o beco, chiro o braço. Me ajuda aqui. Isso pra mim é a previsão do futuro. Você sabe que se eu fizer alguma coisa contra a Mika, isso vai acontecer. Não, não. Mas relaxa. Se eu dou ela, ela não. Vai me ajudar. Peraí, você tá... Oh, meu Deus do céu. Hoje é que... Você tá com esse palestrinho e a dança. Vim com o Gui, quando você pode... Acabou. Tá bom. Mas, ó, você tem que me ajudar. Você ajudou ela. Ajudei ela? Ajudei ela em nada. O que disse? Prova? É... Então. Temos vídeo no seu canal. Você ajudou ela. Ah, do casamento, né? É, do casamento. Vamos, ressuscita. Chiro o beco, sai daqui! Tô tomando um stop, é? Tô conversando aqui. Vai voar? Tá bom, tá bom. Mas depende. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Vou ajudar dependendo das condições. O que eu tenho que fazer? Das condições? Então, eu tenho aqui uma porção mágica que vai te transformar em uma pessoa que ela ama demais. Ai, nossa! Ai, se ela ama, tá tudo bem, então. Mentira, é a Júlia. Não. Gente, que babau. Eu tenho amor à minha vida. Eu tenho amor à minha vida. Você sabe que Alex e Júlia, a gente faz igual pra ela, assim, né? Se eu não aceitar, o que acontece? Olha, se eu aceito, eu morro. Se eu não aceito, eu morro. Ah, você vai, né? Pelo menos eu tenho que ter terem medo. Amigo, você escolhe. Quer morrer esmagado ou você quer morrer com a bazuca? Você pode escolher. Eu quero o seguro de vida e aí eu aceito. Ah, tá bom, tá bom. Você segura a minha vida? Seguro. Então, pronto. Segura não. Eu consegui. Ela deixa eu passar. Vai, tá bom, eu aceito. Tá, ó, então, 3, 2, 1, Katia Puff. Katia Puff o quê? Nossa. Nossa, a voz até mudou. Que gatinha, hein? A voz mudou. A voz mudou. Tem uma zevertinha ali? Você sai. Não, não gostei. Você é o sonho da panorinha. Virou a Júlia. Virei Júlia. O que você falou da minha voz? Não tô entendendo. Júlia não. Essa voz mudou pra gente. Jú, 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 Jú. Ai, eu tô falando fininho. Ô, Jú, Jú, vamos lá passar de mim, Jú, Jú. Ó, deixa eu lembrar os papéis aqui. A Júlia, ela é muito apaixonada em mim. E ela é muito amiga do Alex aqui, ó. Tinha que ser esses dois, hein. É só amiga do Alex ou é ele aqui? É. Ô, Jú, Jú. É assim não, os dois são muito amigos. Olha aqui, está de perto, cão. Por isso que a amiga dele é muito mais do Alex. Nossa, ele vai ser bem realista, hein. Isso aqui acaba, né? Acaba, acaba. Ah, é. Você não sabe quanto que acaba. Não, não, não. Eu comprei na loja do Magui. Ah, tem como na loja do Magui. Tá, ó. Ó, enquanto isso eu vou ligar pra Mica. Ah, não é minha casa. Claro. Ela vai vir na minha casa e não vai encontrar o dono da casa, né, Pedro? Já mandei mensagem. Vamos pra praça. Meu Deus. Vamos pra praça, vamos pra praça. O que é que os dois estão cochichando, hein? Pedro me chamou? Pedro me chamou? Ela foi pra onde? Ai, ai. Eu não sei. Ah, ah, trocou na frente. Oi, Mica. Me chamou? Ah, também. Tá maluca? Ela nunca queria te chamar. Ele chamou a mim. Olha quem tá aí. O que? Olha quem tá aí. Ele chamou a mim. Tá maluca? Ele veio aqui só pra terminar com você, sabia? Eu acho que eu tô tendo alucinação, né? Meu amor, bora tomar um sorvete. É bora! Ela te chamou de quem? Não é possível que eu escutei isso mesmo. Então, eu também quero sorvete. Eu também quero sorvete. Bora, meu chuchundinho, meu puffzinho da minha cama. Ah, gostei. Olha que dificilidade. Oi. Pedro. O que que foi? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É que eu tenho uma nova namorada. Nossa, o pensão não mudou, gente. Olha, gente. Se controle, mulher. Respira. Se bota no lugar. Nossa, vamos embora. Ai, que fome, que pedrinho. É, então. Eu sou muito engraçado, né? Nossa, ha, ha, ha. Por que que você tá rindo também? Qual que eu pedi o fofo de vocês dois, já que vocês estão no novo? O que que essa garota tá fazendo aqui, ó? Aham. Nossa. É o cajão mais inovador. Não acredito, não é possível. Nossa, mas eu tô... Então, é que... É que eu e a Juju agora tão namorando, entendeu? Que ideia? Nossa, é estranho. Minha puffzinho do... Quando é que o vizinho, olha aqui, você não vai com essa filha, não. Não tinha um monte de puff, não. Não tinha um monte de puff, não. Tá zoando, né? Ai, eu vou me arriscar muito. Gente, que papai, isso. Eu vou acabar com vocês. Olha. Eu tô longe. Meu amor, Juju. Faca. Foi o amor, sorvete. Sorvete, sorvete. Sorvete, sorvete. Sorvete. É, tá com o olho preto. Eu espero que você não esteja me zoando, Pedro. Ô, meu puffzinho. Porque se você tiver... Não, não. Vem cá, Juju. Ai, meu Deus. Espera aí, meu puffzinho. Ai, meu Deus. Ele tá chamando ela de Juju. Ai, meu Deus. Ô, meu puffzinho. Resolve e termina com sua namorada enquanto eu vou falar aí com meus amiguinhos, tá bom? Vem cá, Alex. Como assim resolve e termina com sua namorada? Que pedido. Já volta, meu puffzinho. Ai, meu Deus. Minha melhor. Olha, você vem aqui. 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 O que é o que é, ô, Juju? Vamos deixar um pouco mais a... Picante não, picante não. Um pouco mais... Mais interessante. A gente tem uma... A gente tem uma poção. Poção. Não, poção não. Já tomei uma poção já. Não preciso de mais. Você vai chegar perto do Pedro e deixar tudo com a gente, entendeu? Você vai ficar apaixonado pelo Pedro. Não. Não, não aceito isso. Relaxa. Vou dar um beijinho dele também. Relaxa. Não, não, não. Confia na gente, meu. Alguma vez a gente já errou. Não confio. Não vou fazer isso, não. Cancela. Ah, então, então, moda agressiva, então, Sousa. Deixa, 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 deixa. Viu pro vizinho, entendeu? Ah, terminou. Viu pro vizinho. Ai, meu Deus. Terminaram, olha aqui. Tá caindo, tá caindo, não tem. Ele só ficou fazendo... Eu tava com xixão, sei. Eu não entendi nada. Como é que a gente terminou? Vamos tomar um saudetinho agora, meu amor? É. É... Roberto. É... Vai logo. Não, ontem. Onde, Ju, vem cá, vem cá comigo. Gente, vou tirar uma foto. Ju, o que foi, minha ponte de mel? Pedro, olha, por favor, tudo bem você querer terminar comigo, eu entendo que deve ter muitos motivos, mas pra ficar com ela? Meu Deus do céu, eu ficava com qualquer coisa no mundo, preferia ficar com a cabra do que com isso aí. Pera aí, pera aí, eu peguei, eu capturei, eu capturei a inveja dela. Tá. A inveja? Você que tá com medo de mim. Eu quero todo mundo embaixo, todo mundo embaixo. Dá licença, dá licença, amiga. Eu também, meu amor, meu pufizinho. É, eu gostei. Aprendi o fofo, pedrinho, aprendi o fofo, Pedrão, pra ela, vai. Jujuba, calma. Jujuba. Minha jujuba favorita. Tá bom, tá bom, vai, 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 vai. Gente, eu quero tirar foto, por favor. Eu quero tirar foto, eu quero tirar foto. Meu amor, você comeu muito não, amor. Eu não quero, pode ficar com ele. Não, não, é comigo, é comigo, aqui. Vai lá, eu quero tirar foto, por favor. Vai lá, eu quero tirar foto. Eu vou contar aqui hoje, gente. Não, pera, pera, tira a foto, vai lá, tira a foto. Então a gente vai lá, tira a foto. Sai daí, Mika! Sai daí! Sai daí! É do casal! É do casal! Sai daí! Sai daqui, Mika, que beijoso! Sai daí! Tá apapalhando a foto dessa, não. Vai, tira a foto logo. Pode ficar, Gê. Vai, pode tirar foto. Três, dois, um, e xiii! Agora sim, o negócio começou. Tá, eu vou cantar! Meu Deus, calma aí. Agora sim. De coração bateu. Vai aqui! Tiki, tiki, tiu, a... Você... Agora sim. Você tá tão bonito. Cré do incrível. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu quero te dar um beijo aqui no coleto. Tá mandando bem, tá mandando bem. Me dá um beijo. Me dá um beijo, me dá um beijo. Cré do incrível. Tá bom, a gente tem que falar. Ótimo, vai matar a gente. Vem cá, meu melhorão. Vem cá, meu melhorão. Calma, Jéssica. Não, 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 não. Calma aí, calma aí. Cré do incrível. Beijo, beijo, beijo. Você é meu fã de sonho. Cré do incrível. Cré do incrível. Cré do incrível. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Ok. Para aqui. Escuta. Eu tava pensando melhor e eu acho que a gente ia parar com essa palhaçada e a gente se namorar de verdade. Entendeu? Cré do incrível. Cancela toda a trollagem que a gente tá fazendo com a Mica. A gente se casa de verdade. Vai ser muito... Cancela! Um beijinho, por favor, pra gente começar a namorar. Não, não, não. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Jiqui, tá bom. Fazer o que você pegou. Ela já terminou com você mesmo. Agora é só você beijar eu. Não terminei, não. Ô, Mica! Era mentira! Ai, eu não quero mais. Sai, não diga perto de mim. Era mentira, mas agora vai só na verdade. Pode ser maratonista. Olha que leve. Ai, você tocou a voz da Júlia. Não vai ajudar você falar assim. Eu não tô com a voz da Júlia, não. Eu tô com o Gui agora falando. É o Gui, ô, Mica. É o Gui. É a Júlia. É o Gui mesmo. O Gui tá pra ajudar a Júlia. Ih, você tá falando. Meu bumbuzão. Vai ficar a frente, né? Meu bumbuzão. Vem cá, meu bumbuzão. Vem cá, meu ovo de páscoa gigante. 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 Eu bumbuzão. Eu tenho isso, Pedro. Eu espero que vocês sejam muito felizes. Mas é o Guilherme. É o Gui. É o Gui, Mica. É o Gui. Pode me chamar de Guilherme, se você me chamar de Guilherme. O que que faz isso com o Gui? O que que fez isso com o Gui? O que que fez isso com o Gui? Você fez isso porque você tava com os homens do Gui? Era isso comigo? Não é isso, não. É o seguinte. Deixa ela chorar e vamos casar. Vamos pra praia. Eu não. Traz aqui de volta. Você quer que eu te faço? Gente, eu quero um beijo. Beijo, beijo. Eu quero um beijo. Um vômito em tudo. Um milhão. Um milhão? Aham, eu te faço. Um milhão de reais. Eu vou te dar um milhão de tapas. Eu vou te dar um milhão de tapas. Olha o Stan. Não, eu te faço. Meu amor, tá tudo bem? Meu amor, meu amor. Eu te ajudo, meu amor. Eu te ajudo, meu amor. Eu te ajudo, meu amor. Pronto, meu amor, pronto. Ah, é? Vai fora. Beijo molhado agora sim. Não, fez molhado, foi fora. Olha o Stan. Eu coloco teu pescoço. Um milhão de reais. Tá bom, eu te faço um pimp. Cadê? O Pixel foi na sala de mel? Pode ser. Não, não, não. Para de olhar. Eu vou demorar pra mim isso. Tá bom, eu vou demorar pra mim isso. Tá bom, tá bom. Não, vo employees. Se faz o negócio, credo em cruz. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Eu vou tomar qualquer coisa, não. É bom. Adriano, entrega a Julia pra cá, Pedrão! Faz a Julia pra cá, direto pra mim. A Julia não é o Gui, né, tá? Eu tô, pros braços. Viu, biju, 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 biju. Glória a Deus. Gente, agora a gente tem que ir atrás da… Putz eu morrer? Eu tô no céu já. Não, a gente tem que ir atrás da Mika, vambora. Amigo, eu ganhei um minuto de reais. Sério? Aham, ganhei na loteria. Na loteria, que legal. Parabéns, Cida. Então você vai pagar uma viagem pra todo mundo. Vambora, eu tive que pagar esse rapaz. Eu já morri. Eu também quero dinheiro. Você tá apaixonado em mim de verdade, Guilherme. Ah, tá. E eu sou a Xuxa. É verdade. Eu sou o filho da Xuxa, a Xaxa. Mika! Deu certo o ciúme? Ai, eu ainda tô escutando a voz dele. É o quê? Minha voz não mudou ainda, não? Não mudou, ele tá falando a minha voz. Ah, tá aí. Olha aqui, Mika. Que foi, então? Era o Huggy. Eu quero te dizer... Eu quero fazer muito maradona isso, sabia? Parada aí. Ô, Mika. Nossa, ela vai ficar caralho. Vai amagrecer 10 kills? Mika. Mika, vai amagrecer 30 kills. É, eu peço desculpas sobre tudo o que eu fiz. Eu não quero morrer hoje. E eu só fiz isso porque teve aquele negócio do casamento. Então ele persuadiu que eu ajudei você uma vez. Esse vídeo dali também, parceirista. Que que é isso aí? Que que é isso? Crébio Cruz, ou o Bençola? Foi maravilhoso. Foi a Júlia te deu um beijão? Te deu um beijão. Irmão. É o Júlia o Bençola. E por que que tá com o fone? É que... Ah, vocês tá falando alguma coisa comigo? Eu tava ouvindo música. Eu tava ouvindo música. Me desculpa. Era trollagem. Foi o Gui. Era o Gui. Desculpa, Gui. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu tinha que ajudar ele. É isso aí. Mas vai me desculpar também, né? A gente terminou, Pedro. Sai de perto de mim. É, terminou? Sai de perto de mim. Para, para. Sai de perto de mim. Você meteu a Júlia na história. Você sabe que eu só não te matei porque eu gostava de você, né? Porque se você é de verdade, meu bem. Agora você entende o que eu tô usando o fone? Como é que eu quero? Eu vou acabar contigo também, Tôzinho. Que é por isso que eu tenho fone. É verdade. Ah, eu concordo. Ah, você concordou. É bom saber. Eu não assumo esse ideia. É bom saber. Se você quiser, Pedro, eu te empresto. Ah, eu me empresto. Desculpa, mas ele não vai poder devolver, tá? Ixi, gente, foi muito bom te ajudar, Pedro. Eu vou embora. Arrivederci. Sai da minha casa! Ele tá rico, mas... E cadê o dinheiro? Tá no meu pico, Xuxu. Tá no meu pico? Você já recebeu transferência, já? Desfez o pico, senhor. E aí, amigo, você vai voltar. Transação grande e tem seguro, né, Issa? Amigo, eu vou comer um lanche. Amigo, eu vou comer um lanche. Eu vou comer um lanche, que essa brincadeira eu gostei. Mas primeiro você tem que me atender, depois você tem que ir a gente comer... Depois a gente vai comer o lanche, né? Sabe que você trabalha ali, né? Eu trabalho aqui na hambúrgueria também. E aí, então, você faz um hambúrguer pra mim, aí eu peço dois, depois você sai do seu espelho. Você está na chique ou na hambúrgueria mesmo? Enquanto isso, acontece todo aquele bar... Deve ter alguma coisa. Ah, eu não sei. É, segura na cadeira aí, porque o chão hoje vai tremer, viu, velho? É, segura na cadeira aí, porque o chão hoje vai tremer, viu, velho? Tchau.